Vai, 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 vai Eu quero você também, amor Pra ser triste, meu mar Só você que faz bem, amor Como é que se não tomar Amor, você sempre aperta o amor de amor Eu quero ter você pra mim, amor Eu tenho um amor escondido Você e eu, juntos assim, amor Seja perto ou vou te Eu quero ter você pra mim O brilho mori soltinho Você e eu Te fiz assim Com fantasia Com brincador do meu coração Nosso do C Quero amor e o guião Com fantasia Com brincador do meu coração Nosso do C J, C, mas eu vou embora Troca, boca amada Meu papai, meu papai Porque sem você Volta sempre bem Quando eu tô gravado Tô apaixonado Porque sem você Volta sempre bem Amor, quero ter você pra mim Amor, tenho um horizonte Você e eu Te fiz assim Amor, amor, amor Amor, quero ter você pra mim Amor, tenho um horizonte Que você e eu Não faz o que Não vai nascer Com brincador do meu coração Nosso do C Ai, ai, ai Não vai nascer Com brincador do meu coração Nosso do C Quero amor e o guião Olha, eu tô gravado Tô apaixonado Porque sem você Não é sempre bem Vai, eu tô gravado Tô apaixonado Porque sem você Não é sempre bem Amor, quero ter você pra mim Amor, tenho um horizonte Você e eu Você e eu E bate uma palma aí Pra clube vencer Agora sim